Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! E a última pergunta que eu faço é uma referência ao nome do canal, que é bopismo, né? Tem o dinizismo, o guardiolismo e bopismo é meu jeito de olhar a vida e tal. Então eu queria saber quais são os princípios do afonsismo na vida. Como jornalista, ética, acima de tudo, ética, cara. Eu posso dar mil notícias erradas, mas por falha minha de apuração, jamais por interesse e tudo mais. Até brinquei com você antes de começar o programa, tive uma briga com o Belmonte esses dias, com a matéria do Wellington, e a briga foi meio porque ele achou que eu defendi o jogador, jamais. Jamais. Fiz a matéria, enfim. Então eu nunca acordo, abro o olho e falo, vou foder alguém hoje. Ou vou inventar uma notícia pra ser clicado, eu nem ligo pra isso, pra falar a verdade. Meu compromisso é com a ESPN, meu único compromisso é com a ESPN. Rente social pra mim é legal, a pessoa elogia, eu agradeço e tal, mas eu não ganho nada se tiver 200 milhões de seguidores ou um. É a mesma coisa na minha vida. Então, ética, seriedade e honestidade com as pessoas que me acompanham. Pra mim eu não abro mão, eu não abro mão disso. Não abro mão disso. Tenho o maior orgulho de nunca precisar pedir nada, nem me sujeitar a nenhum tipo de suborno, de nada, não, minha conta, se alguém entrar na minha conta corrente, só vai ver lá salário pago pelas empresas que eu trabalhei. Não haverá um real de alguém que fala assim, pô, você me dá uma notícia pra mim, você me ajuda, nada, nada, não pode entrar, tá aberto, Polícia Federal, quem quiser. Como pessoa, cara, eu cometi muitos erros em vários relacionamentos meus, até com a minha atual esposa, e eu tento amadurecer, cara, não cometei erros, cara. A vida se tornou uma espécie de oferta muito grande, de tudo, né, de benesses, de vida boa e tal. Eu tive muitos problemas também de droga em determinado momento da minha vida, assim, usei coisas que me prejudicaram futuramente e tal. Mas graças a Deus consegui fazer com que isso ficasse só do meu lado pessoal, nunca ficasse do meu lado profissional. Isso nunca me atrapalhou profissionalmente. E aí eu dei a volta por cima, cara, e hoje sou uma pessoa assim, com algumas consequências do que eu fiz, porém, totalmente longe desse mundo que eu, desse submundo que eu vivi em um determinado momento da minha vida. E, então, a minha formação familiar foi o que me deu força pra sair. Eu perdi um pouco minha noção, mas aí eu lembrei do que meus pais me ensinaram, das surras, das brigas, dos tapas, dos sermões, e falei, pô, eles estavam certos pra cacete, eu é que tô errado. E aí eu fui pulando etapas e voltando ao que é o normal que se espera de um filho e de um calmo encasado e tudo mais. Ainda deslizo de vez em quando, às vezes deixo minha esposa meia brava, deixo meus companheiros de trabalho bravos. Aí não tem jeito, ninguém... Não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, não aconteceria isso. Mas é isso, acho que essas são coisas legais. O afonsismo prega isso, né? Se errar, dê a volta por cima e vá atrás do que é certo. Espero que você dê pra todo mundo, né? Pra todo mundo que dá, né? Eu tenho uma convivência com o Casagrande, você sabe disso, né? Sim. E o Casão... Cara, o Casão... Eu vi coisas, assim, impressionantes da nossa convivência, né? Que não tá em nenhum livro dele, nada. E que talvez um dia, se tiver o dom de escrever alguma coisa, eu... Talvez escreva sobre isso.